Jogo decisivo para saber quem ficaria com a segunda vaga para as semifinais do Campeonato Metropolitano. No grupo B, a primeira vaga já estava com a equipe da ABB Mesa 14. Ajax e Belos possuíam cada um três pontos e quem vencesse ganharia a segunda vaga. Quem começou a construir essa história foi o Belos, Clebinho solta a bomba e no rebote do goleiro Luiz Carlos, o Jairo abre o placar. Aí em diante foi o Ajax quem botou pressão, aqui o Paulo Vito tira em cima da linha o que seria o gol de empate do Ajax. O time procurou mais jogo na área e conseguiu essa falta, o ângulo perfeito para o Lucas bater e João Vito só empurrar para dentro, tudo igual novamente. A pressão continuou em cima do Belos, sinal que a virada vinha logo e veio viu. Nesse passe perfeito de calcanhado de Jean Carlos, o Lucas solta essa sapatada e faz 2x1 Ajax. Pesta laranja enquadra. Para piorar a situação do Belos, o goleiro Luiz Felipe ainda foi expulso, o juiz entendeu que era lance para vermelho e mandou o camisa 1 para casa. Para o segundo tempo, a meta do Belos era apenas vencer, já que o Ajax se classificava somente com empate. Mas a situação ficou ainda melhor para o time laranja, isso porque o Luiz Eduardo tratou de ampliar e fazer 3x1. O Belos buscou e conseguiu empate com Cláudio e Clebinho, mas só faltava o quarto se o Belos quisesse ficar com a vaga, o que não rolou. Fim de papo, Ajax classificado para semifinal 3, Belos eliminado também 3. A gente começou um pouco nervoso no começo do jogo, e a gente começou perdendo e graças a Deus a gente conseguiu equilibrar o nosso jogo, botar o nosso jogo em quadra. E conseguiu a virada, e no final a gente passou um pouco de sufoco, e graças a Deus a gente conseguiu esse empate. Jogo bem jogado, as duas equipes niveladas, eles tinham a vantagem do empate, tinham um saldo de gol de um gol melhor. Então por um golzinho que a gente tomou na primeira partida, a gente ficou fora das semifinais. Faz parte, aprender com os erros, levar isso como aprendizado e focar nas próximas competições que a gente tem pela frente.